Música Ana Carolina Serra nasceu em Santo André em 14 de abril de 1979. É uma advogada, professora e mestre em direito das relações sociais. Como primeira dama de Santo André, desde 1º de janeiro de 2017, esteve à frente do Fundo Social de Solidariedade da cidade, promovendo programas como Banco de Alimentos, Natal Solidário, capacitação para emprego através da Escola de Ouro Andreense, entre tantos outros projetos. Durante a pandemia da Covid-19, liderou a iniciativa Costurando com Amor, com geração de emprego e renda para costureiras e distribuição gratuita dos utensílios de proteção para a população. Filiada ao Cidadania, foi eleita deputada estadual em 2022 com mais de 198 mil votos, conquistando a maior votação da região do ABC e a décima melhor do Estado. Na Lespe, coordena duas frentes parlamentares, a de apoio aos trabalhos dos presidentes dos fundos sociais municipais do Estado de São Paulo e a frente parlamentar pela integração das políticas públicas de combate à vulnerabilidade social da população. Também foi eleita pelos parlamentares para presidir a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista, programa que aproxima você das decisões políticas do Estado de São Paulo, sempre levando informação de muita qualidade e, claro, interesse de toda a população. O programa Conexão Paulista de hoje recebe a deputada Ana Carolina Serra, do Cidadania, presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Lespe. Deputada, primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Imagina, muito obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E me acompanham também na edição de hoje os jornalistas Guga Mendonça, da Rede Lespe, e Andréa Broc, do portal ABC em Off e da rádio É Sertaneja da Amogiana. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela parceria. Obrigada, Mariana, obrigada, deputada. Guga, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Uma saudação aos colegas e, principalmente, à deputada Ana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deputada, nós abrimos o programa de hoje falando, então, resgatando um trecho da senhora, já no primeiro mandato, foi eleita aqui pelos seus pares, pelos parlamentares da Lespe, para presidir uma comissão, uma das mais importantes, que trata diretamente com as cidades, regiões metropolitanas, que compõem um Estado tão grande, tão diverso quanto o Estado de São Paulo. Vamos acompanhar um trechinho. A gente acredita muito na eficácia da política pública. E para que a política pública tenha essa efetividade, a gente precisa da participação de todos. E por isso a importância do diálogo. E acredito muito no debate desses temas que a comissão aqui de assuntos metropolitanos, que a gente assume hoje, traga essa possibilidade de mexer diretamente com a vida das pessoas, de trazer melhorias. A gente sabe que os municípios é onde tudo acontece, onde as pessoas sentem ali o impacto das mudanças. Deputada, como a senhora disse, é no município onde tudo acontece. Ainda que a gente tenha outras esferas, as esferas estaduais e federais, o que a população sente mesmo é no município. E essa comissão, a comissão de assuntos metropolitanos, ela abarca temas muito importantes e até polêmicos aqui do nosso Estado, como, por exemplo, tem o metrô, uma questão muito interessante, sempre relevante à região do Grande ABC. Tem a questão da CPTM também. E essa própria reunião dos municípios, como tem os consórcios, mais uma vez, remetendo o ABC, a região de onde a senhora é oriunda, tem um consórcio muito importante, que é o consórcio intermunicipal do Grande ABC. Mas todo o Estado é tomado por regiões metropolitanas, administrativas e também por consórcios. Qual a importância dessa comissão que a senhora preside hoje? Olha só, a comissão de assuntos metropolitanos e municipais, gosto sempre de tratar desse nome dela, ela vai justamente mostrar que é aquilo que nós acreditamos e que nós sentimos na pele, que tudo acontece no município. Mas cada município tem a sua característica específica. E por outro lado, para a gente ter a efetividade da política pública, quando a gente vê a reunião de municípios próximos, como a gente tem a região do Grande ABC, a região da Baixada Santista, as diversas regiões do interior do Estado de São Paulo, eles têm características muito semelhantes, muito próximas. E necessidades também semelhantes. Muitas vezes, como acontece na região do Grande ABC, a gente muda de município sem perceber. Apenas uma rua faz essa distinção, a própria região metropolitana da Grande São Paulo. Então, por exemplo, uma hora você está em Santo André, atravessou a rua, você está em São Paulo, num determinado bairro de São Paulo. O que acontece? Essas necessidades dos munícipes, seja de São Paulo, seja de São Bernardo, São Caetano, Mauá, Rio Grande da Serra, eles são semelhantes. E aí, para a gente ter a efetividade da política pública, também é necessário olhar esse conjunto de municípios como um conjunto de necessidades das pessoas que ali moram. Então, a importância da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais é justamente debater as necessidades dos municípios, mas também sem esquecer que a gente está dentro de um conglomerado, vamos assim dizer, de municípios que também têm as mesmas necessidades. E aí, para o governo do Estado aplicar essa política pública, é muito mais fácil, ao invés de olhar individualmente cada um dos 645 municípios, agrupá-los nessas regiões metropolitanas, que muitas vezes são representadas pelos consórcios intermunicipais, para que a gente possa entregar uma política pública efetiva, seja ela na área da saúde, da mobilidade, da habitação, do saneamento, por exemplo. Guga Mendonça. Agora, deputada, na questão dos municípios, tanto André, que é onde a senhora tem a sua maior base, tem lá o Polo Petroquímico de Capoava. Recentemente, a senhora esteve com o Vice-Presidente da República para discutir a questão. Quais as principais demandas que essa região tem em relação a isso? O Polo Petroquímico de Capoava, muito importante você destacar isso, Guga, é um polo de suma importância economicamente para a região do Grande ABC, para as cidades que ali ele está posto. Ele traz a geração de emprego e renda. Também, por outro lado, a gente vem conversando, porque quando ele se instalou, na década de 70, a gente não tinha moradias no entorno dele. E, infelizmente, a gente não pode olhar o passado e tem que procurar soluções para o presente, para os problemas que estão aqui no presente e para o futuro, foi permitida a construção no entorno e o desenvolvimento dessas cidades no entorno do Polo Petroquímico de Capoava. Essa necessidade agora se impõe urgente, não só pela questão da manutenção da saúde das pessoas que ali se instalaram durante aquele período, também a preocupação com a questão ambiental, mas também a gente não pode deixar de olhar a importância econômica que o Polo Petroquímico de Capoava tem para a região. Então, simplesmente, a gente não pode olhar como essas pessoas estão ali, instaladas naquele adensamento populacional, o Polo Petroquímico simplesmente terá que sair daquela região. Não, ele já estava ali antes. É semelhante o caso, desculpa até a comparação, com a questão do aeroporto de Congonhas. Quando o aeroporto de Congonhas, aqui na cidade de São Paulo, chegou, não tinha todo aquele adensamento populacional no seu entorno. E agora, os moradores precisam conviver com aquele aeroporto, que é muito importante também economicamente para o município de São Paulo. Então, simplesmente, não se trata de tirar o Polo Petroquímico do local, e sim de encontrar soluções alternativas, conversando com todos esses atores sociais, para que a gente possa manter o Polo Petroquímico, manter o desenvolvimento da região, mas também cuidando das pessoas ali do seu entorno. André. Obrigada, Né. Deputada, você tem projetos exitosos na cidade de Santo André, o que provavelmente já contribuíram para a sua expressiva votação aqui na Assembleia. Eu enumerei alguns aqui, o Moeda Pet, o Moeda Verde, que já foram até elogiados pelo governador Tarcísio de Freitas, o Banco de Alimentos, Escola de Ouro e Saúde no Prato. Eu pediria que a senhora falasse um pouquinho sobre cada um desses projetos, e como a senhora acredita que eles podem ser expandidos para o estado de São Paulo? André, a gente fala que falar desses projetos de Santo André é como se fosse falar de um filho que a gente vê nascer, se desenvolver e ver tomar a proporção aí que eles tomaram, e com a possibilidade de isso atender cada vez mais pessoas fora do município de Santo André. Como a gente vê, eles já atendem pessoas no município de Mauá, no município de São Caetano, no município de São Bernardo, que são projetos que são recriados, né, de acordo aí com a característica de cada município, é exemplo do próprio Grande ABC. O Moeda Verde e o Moeda Pet, eles se resumem na questão da sustentabilidade. A gente tem a preocupação ambiental, mas a gente também tem a preocupação com as pessoas. Então, por que não juntar isso, unificar essas questões? Moeda Verde e Moeda Pet nasceram já da existência do Banco de Alimentos do município, que ele utiliza muito da questão dos itens que os supermercados, as grandes redes, padarias, etc., precisam descartar. Seja porque esse alimento, esse item, ele mesmo que estando próprio para consumo, ele está próximo da data de validade do seu vencimento. Então, esse mercado, digamos assim, essa empresa, ela não pode comercializar esse item. Ou então, essa empresa tem um produto com embalagem avariada. Ele também não pode oferecer, por exemplo, numa farmácia, um item de higiene, um item de beleza. Ele não pode comercializar. Então, esse item vai para descarte. Mas aquele item está próprio para consumo. E foi assim que a gente reconstruiu o Banco de Alimentos, recebendo esses itens, fazendo as novas embalagens, e destinando para quem mais precisa, sempre através de um convênio com as entidades assistenciais, com as entidades sociais do município de Santo André. Daí surgiu a ideia do moeda verde e do moeda pet. Já que a gente recebe esses itens, itens de alimentos, por que não fazer a troca pensando na sustentabilidade? A gente vê que em muitas comunidades existe o descarte irregular de lixo, criando aí uma situação de desconforto para os próprios moradores. E por que não dizer assim, olha, a prefeitura ao invés de vai lá sempre, faz a limpeza daquele local. Por que não vocês moradores se organizarem, guardarem esse lixo, que é um lixo reciclável e que iria para o aterro sanitário sem o seu destino correto, que é dar a possibilidade da reciclagem e fazer justamente essa troca. Então, olha, quinzenalmente eu estou aqui, a gente começou em uma comunidade, a gente já está em mais de 26 comunidades no município de Santo André, e a gente faz a troca a cada cinco quilos de lixo reciclável, um quilo de alimento mais uma hortaliça e as receitas de reaproveitamento dos alimentos que as nutricionistas do Banco de Alimentos preparam. E pensando nos pets, por que hoje em dia a grande maioria das pessoas, a nossa vida a gente vê também as pessoas querendo cuidar mais dos seus pets e muitas vezes a questão econômica não permite que isso aconteça. Por que não também não fazer a mesma troca do lixo reciclável pela alimentação aos pets? E foi assim que surgiu a ideia do Moeda Pet, fazendo aquele trocadilho com a garrafa pet e a ração para o animal, cão ou gato. E aí a gente vai lá e faz a troca, encaminha diretamente a garrafa pet ou lixo reciclável para as cooperativas que vivem, aí justamente tem a sua renda desse lixo reciclável e também ajuda a população cuidando aí do meio ambiente e das comunidades onde elas moram, fazendo com que todo esse retorno, digamos assim, ele vá para toda a sociedade como um todo. Não só pensando na economia que a prefeitura faz, na limpeza daquele local. A gente devolve, a prefeitura transforma aquele local, que era um local de descarte irregular, de muito lixo, de problemas de saúde, para aquela comunidade se tornar, se encontrar, parquinho para as crianças, praça de convivência, estacionamento para a comunidade, quadras poliesportivas que a gente entrega aí de volta para a comunidade ter uma melhor qualidade de vida. E aí pensando nisso, a gente vê que o ser humano, ele precisa mais do que o alimento para viver, para ter a sua dignidade aí. Ele também precisa se sentir útil. E foi aí que a gente teve a ideia da qualificação profissional rápida, inclusive ontem foi destaque nos jornais, inclusive recentemente foi destaque nos jornais, a questão de que a criação de emprego e renda no Brasil vem tendo aí a sua base na qualificação das pessoas de até segundo grau e com cursos de qualificação rápida, mostrando a necessidade da qualificação profissional de maneira rápida para a gente colocar as pessoas no mercado de trabalho com trabalhos mais simples. E foi assim que a gente teve a ideia da Escola de Ouro, fazendo convênios também, não só com o Fundo Social de Solidariedade, mas com outros cursos de qualificação que as secretarias da prefeitura oferecem, de desenvolvimento econômico, de saúde, com própria parceria com o governo do estado, com as carretas de qualificação profissional, principalmente na área da cozinha, a gente vê a demanda de trabalho, de oferta de trabalho nessa área, para que as pessoas consigam uma qualificação profissional mais rápida e reinserção no mercado de trabalho. Então, são programas relativamente simples, mas que desenvolvem e entregam no outro lado, na outra ponta, uma melhor qualidade de vida para as pessoas, de forma que elas se sintam amparadas pelo poder público e também que consigam produzir e levar qualidade de vida para os seus familiares nas suas casas. Deputada, como a Andrea citou, todas essas iniciativas, ou grande parte delas, permearam, então, a sua posição como primeira-dama do município de Santo André e, principalmente, presidente, quando a senhora ocupou a posição de presidente do Fundo Social de Solidariedade. Como que todo esse seu trabalho social em Santo André influenciou e influencia ainda hoje o seu olhar como parlamentar? Olha, Mariana, é muito interessante quando a gente faz aquele olhar de voltar lá atrás em 2017, na verdade, em 2016, quando tudo começou. A minha formação, ela carrega muito do direito social. Eu sou advogada, os meus estudos de especialização são nessa área e quando teve a oportunidade do meu marido se tornar prefeito, por que não fazer um trabalho na área social, mas um trabalho mais moderno, tirando um pouco aquele estigma da primeira-dama à frente dos fundos sociais do município e sim entregar para o município um olhar mais moderno com relação ao direito social. E foi assim que nós tivemos a ideia da criação do Núcleo de Inovação Social, que é calcado em quatro grandes pilares, que é o primeiro da segurança alimentar, o segundo da qualificação profissional rápida, como a gente já mencionou aqui, e também na questão da sustentabilidade, como, por exemplo, moeda verde e moeda PET. A gente sabe que não existe planeta B, então nós precisamos cuidar do meio ambiente onde nós vivemos e que isso comece pelos municípios e também do envolvimento, do engajamento de toda a sociedade, de todos os atores sociais nessa transformação, na busca dessa transformação social. Esse trabalho foi muito reconhecido no município de Santo André, o que levou as pessoas a pedirem para que eu me tornasse uma representante delas do município. Eu não tinha essa pretensão política lá atrás, mas esse olhar precisa estar dentro da Ana Carolina, a deputada estadual. Ela precisa levar essas ações que deram certo no município de Santo André para os demais municípios, porque são ações relativamente simples, com baixo custo para o poder público, mas de grande entrega, quando as pessoas de fato sentem a efetividade da política pública, sejam nas diversas áreas, como a gente mencionou, tanto da segurança alimentar, como da questão da qualificação profissional. Porque quando a gente vê, muitas pessoas acabam confundindo o assistencial com o social. O assistencial é um braço da área social, que envolve desde a questão da educação, da questão da saúde, da questão da habitação, e inclusive o cuidado com os mais vulneráveis, que precisam da assistência social para começar a se desenvolver novamente, para começar a fazer parte da sociedade. E foi aí, então, que a gente teve esse reconhecimento muito importante por parte da população, com mais de 198 mil votos, e que foca o nosso olhar, o nosso trabalho, que vai permear durante esses quatro anos, trabalhando justamente nessas frentes, cuidando das pessoas. Deputada, interessante, né, dentro desse contexto aí da gestão, a senhora tem experiência na gestão, agora, como parlamentar, queria que a senhora fizesse uma analogia com a diferença, né, porque você não tem mais a caneta na mão, agora você depende de articulação. E quais as principais dificuldades que a senhora tem encontrado? Olha, é muito interessante, Guga, porque quando nós estávamos em Santo André, todo mundo fala, deve ser muito diferente, mas não é. Sabe por quê? A questão do convencimento, infelizmente ainda, para as pessoas, quando a gente fala de um assunto social, ele é o mesmo. Essa necessidade de convencer as pessoas de que a política social em Santo André daria certo, eu também passei por isso lá no município de Santo André, mesmo tendo meu marido como prefeito. A gente sabe que a prefeitura, ela é dividida em secretarias, para que esse trabalho consiga se concretizar como um todo lá na frente, instituição municipal. E aí, a gente precisa da parceria, a gente fala, o Fundo Social de Solidariedade, ele não existe sozinho, ele precisa de uma política pública integrativa, como a gente falou. A questão alimentar, ela vai desde a questão da Crasa, do abastecimento, da Companhia Regional de Abastecimento de Santo André, desde a questão da educação, a gente precisa conversar com o secretário de educação, a questão da saúde, quando a gente fala do saúde da mulher, por exemplo, ou a campanha do Mãe Andreense, que cuida das mulheres, desde a menarca, até aí o seu filho, o nascimento do seu filho. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que a ideia do Fundo Social, ela pode ser muito mais ampla do que simplesmente a assistência social, que é aquela visão, digamos assim, um pouquinho mais tradicional que as pessoas têm com relação ao que é cuidar das pessoas. Então, quando a gente tinha a ideia de um determinado projeto em Santo André, nós precisávamos primeiro convencer as pessoas de que aquele projeto daria certo e que valeria a pena um investimento público ainda aqui baixo e que com isso nós teríamos a adesão das pessoas. Isso não difere do meu trabalho aqui como parlamentar. Na verdade, até eu tenho um grande incentivo, que é o resultado daquilo que deu certo em Santo André. Então, quando a gente vai levar ideias, por exemplo, vamos conversar com o governador sobre o programa Saúde da Mulher Paulista, o meu primeiro projeto de lei que inclusive foi aprovado e ele foi sancionado sem nenhum veto pelo Estado de São Paulo. E isso me trouxe muita alegria porque nada mais é do que aquele trabalho que nós tivemos de convencimento lá atrás no município de Santo André, ele já nos trouxe como base de como fazer, de como colocar em prática. A diferença é que em Santo André era mais fácil executar, tirar esse programa do papel e agora a gente tem a oportunidade de mostrar para o poder executivo, seja ele os demais executivos municipais de todo o Estado de São Paulo, como para o governador do Estado de São Paulo, que esse projeto é um projeto viável. Mas eu fico muito feliz por ser uma parlamentar de primeiro mandato e em menos de um ano ter um projeto de lei importante na área da saúde que trabalha a questão da prevenção da mulher ter sido aprovado sem nenhum veto pelo governo do Estado de São Paulo. Deputada, recentemente a senhora foi entrevistada por nós do ABCM-Off e a senhora estava para lançar a Frente Parlamentar em Apoio aos Trabalhos... Eu até culpiei aqui porque tem um nome grande. É um nome que confia. Frente Parlamentar em Apoio aos Trabalhos das Presidentes dos Fundos Sociais do Estado de São Paulo, que é uma área que você acabou atuando muito enquanto primeira-dama no município de Santo André. E lançou, a gente entrevistou antes do lançamento da Frente, você lançou, e na ocasião você nos manifestou uma preocupação com a questão dos fundos sociais não terem uma rubrica financeira, um suporte financeiro para dar retaguarda aos seus trabalhos e ficarem dependendo das secretarias de pasta e enquanto que na boa parte das demandas sociais do município vão parar nos fundos sociais. Como é que está esse trabalho aí? Como é que está o trabalho da frente? E isso tem sido discutido? É possível, deputada, uma rubrica aí para os fundos? É justamente isso que nós estamos estudando. Na verdade, a ideia da criação da frente parlamentar foi de chamar os representantes de fundos sociais municipais para entender um pouquinho de como é, qual é a sua principal demanda, a sua principal dificuldade. A gente sabe, os municípios têm características diferentes, número de população é diferente, então aí cada um tem a sua característica. Então também é muito importante a gente olhar, não podemos comparar municípios com mais de 100 mil, 200 mil habitantes com municípios de 50, 20 mil habitantes. São necessidades completamente diferentes. Então a frente parlamentar tomou esse cuidado de analisar as demandas de acordo com as especificidades de cada município. Mas é interessante a gente ver que quando a gente olha e tenta resumir quais são as principais dificuldades, a principal dificuldade é a financeira orçamentária, então não importa. quando a gente fala quando se trata de vulnerabilidade, as pessoas vão procurar uma atenção do fundo social e quando se trata também de vulnerabilidade, elas vão olhar, vão pesquisar, vão pedir uma atenção social e essa atenção social, ela se dá muitas vezes pela Secretaria de Assistência Social, mas de uma forma mais carinhosa, digamos assim, mais pessoal pelo próprio Fundo Social de Solidariedade. E aí o que a gente vê de necessidade hoje em dia? A Frente Parlamentar ela vem se encontrando, criando reuniões de comissões, digamos assim, que foram criadas para a gente entender qual a demanda de cada município dentro das suas características, mas de que forma a gente pode solucionar como um todo, atendendo as diferenças de cada município. E aí a gente verifica que em alguns municípios ainda dá muito certo aquela questão dos encontros, das arrecadações, etc. e em outros municípios esses encontros, essas arrecadações, digamos assim, que a gente faz, já não dá mais para fazer por conta do tamanho do município. Então a gente vê e isso nós vamos apresentar num relatório ao final desse trabalho, dessas reuniões, a gente vai entregar para o Estado justamente uma ideia do que seria importante para um primeiro passo de fundo social com o apoio do Fundo Social do Estado de São Paulo. Como o Fundo Social do Estado pode auxiliar além da forma que ele já auxilia, lembrando, a gente tem o repasse de cestas básicas, cursos de qualificação profissional, como o Fundo Social do Estado de São Paulo pode fortalecer cada vez mais o trabalho dos fundos sociais nos municípios, que é como aí a gente volta para o início da nossa conversa. Nós vivemos, nós moramos no município, então ali, enxergando ali o Fundo Social do Estado, os fundos sociais municipais como um braço importante, sim, do seu atendimento, trabalhando aí nessa questão, eu gosto muito de falar essa questão da intersetorialidade, a questão da conversa dos agentes políticos para que a gente tenha a efetividade da política pública lá na frente. Então, o trabalho dessa frente parlamentar, ele vem crescendo, vem recebendo adesões cada vez mais de fundos sociais dos municípios paulistas, mas a gente precisa olhar a característica de cada um, mas sem esquecer que a grande necessidade, a grande importância que eles têm para a população depende de uma questão muito importante, que é ainda o apoio financeiro e orçamentário aí do Estado para o trabalho desses fundos municipais. E aí, na tentativa de amarrar isso tudo, a senhora falou, então, justamente sobre a questão dos fundos sociais, a vulnerabilidade social está muito ligada a isso, nós temos, então, também a frente parlamentar, vou fazer que nem a Andrea, vou colar aqui o nome, a frente parlamentar pela integração das políticas públicas de combate à vulnerabilidade social da qual a senhora faz parte também. Nós temos um trecho da senhora nessa frente parlamentar, mas eu já faço a pergunta, como está a interlocução com a Secretaria de Desenvolvimento Social, justamente aproveitando essa intersetorialidade que a senhora falou, porque essa é uma pasta no governo do Estado que transita transversalmente com uma série de outras pastas. Mas antes, vamos acompanhar aqui. O trabalho dos fundos sociais, de quem preside o fundo social, quem está lá ao lado do prefeito, que cuida das pessoas, mas nunca teve aquele reconhecimento formal. É um trabalho que faz junto uma atividade, geralmente, junto à assistência social e às entidades dos municípios, às entidades sociais dos municípios. Mas o que a gente precisa é justamente ouvir quais as necessidades, quais são os planos que a gente tem para o crescimento, porque, de fato, os fundos sociais trabalham a vulnerabilidade das pessoas lá na ponta. Mariana, essa questão das necessidades transitarem entre as mais diversas secretarias do Estado, a gente acaba tendo que, por necessidade, o relacionamento, mostrar, conversar com os secretários estaduais a importância de se cuidar das pessoas de forma global, de forma única. E isso passa principalmente pela questão da saúde, pela questão da educação, mas também de forma muito importante com o desenvolvimento social. E aí a gente tem tido um bom relacionamento e muito boa conversa com o secretário Gilberto Nascimento, que é o secretário da pasta, e que a gente vem tentando mostrar para as pessoas quais são os serviços que o Estado pode oferecer nessas situações de vulnerabilidade. e então o que a gente vem recebendo nesses encontros que nós fazemos com cada vulnerabilidade específica, digamos assim, na frente parlamentar com relação aos fundos municipais, nós dividimos os municípios com relação à quantidade de habitantes. Já na frente parlamentar das vulnerabilidades, vamos assim resumir um pouquinho o nome de atendimento às vulnerabilidades, nós dividimos o trabalho por vulnerabilidades. Então, a vulnerabilidade da criança e do adolescente, a vulnerabilidade da mulher, a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua e etc. Então, a gente vem mostrando para essas entidades que cuidam dessas pessoas, quais são os serviços que o Estado já oferece. Porque, por incrível que pareça, essa necessidade de interlocução é tão veemente, é tão importante, que muitas entidades não conhecem todos os serviços que o governo do Estado oferece. muitas vezes, diferente até do trabalho da frente parlamentar do Fundo Social, a questão não é meramente econômica, não é só econômica. As pessoas desconhecem os serviços que o Estado tem e que não chegam lá na ponta dos municípios. É um serviço que já existe, mas que por algum motivo houve uma falha de comunicação e que as pessoas não conhecem. Um exemplo claro e um exemplo que me deixa muito triste enquanto mulher é a questão da Secretaria, da Secretaria não, desculpa, da Delegacia da Defesa da Mulher Online e 24 horas. É uma grande demanda, uma grande pauta na proteção com relação à mulher em situação de violência, mas que grande parte das entidades não sabiam da existência da delegacia online, que a mulher pode fazer o seu boletim de ocorrência via internet, online, através do celular, através do computador e deixar os seus depoimentos gravados. Então, muitas vezes, o que nós verificamos é que não é simplesmente a questão financeira, não é simplesmente a questão de destaque no orçamento de uma verba que precisa ir. A questão é o acesso à informação. Os pontos na cidade de São Paulo que existem que atendem a mulher ainda não é de conhecimento de grande parte do público feminino. Então, muitas vezes, a nossa principal problemática que a gente precisa enfrentar é a melhoria da comunicação, da rede de comunicação, do Estado com o município. e através das entidades que reúnem um atendimento muito grande dessas pessoas, a gente pode utilizá-las como um meio importante de divulgação de comunicação. Então, a gente vê hoje, em pleno século XXI, numa era tecnológica, ainda existe desconhecimento, ainda existe desinformação dos serviços que já estão disponíveis a toda a população, mas que elas ainda, muitas vezes, não sabem como acessar, como utilizar e se quer que eles existem. Então, para você ver como duas frentes parlamentares que tratam lá na ponta da mesma questão a vulnerabilidade social e aí, mais uma vez, falando que não é só com assistência que a gente resolve essa questão da vulnerabilidade e sim com ações conjuntas, principalmente na área da saúde, na área da questão do abastecimento alimentar, na área da educação, principalmente, e também na área do desenvolvimento social, a gente precisa muito mais conectar esses serviços existentes. Um exemplo que a gente pode, inclusive, também comentar é a questão do transporte público, do transporte coletivo, lá no trabalho que a gente tem dentro da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. O transporte, ele existe, mas ele é seccionado, obviamente, através dos diversos modais, das diversas paradas e localizações. Ainda não existe um único, digamos assim, aplicativo, uma única tecnologia, vamos assim resumir, que conecte todos esses modais de transporte. Muito se fala na construção de linhas, na necessidade, elas são existentes sem sombra de dúvidas. Mas eu, por exemplo, venho para o estado de São Paulo, sou de uma outra região do país, eu quero ir do ponto A ao ponto B. Qual aplicativo, qual ferramenta eu posso utilizar para utilizar o transporte público para chegar do ponto A ao ponto B? Isso já existe, por exemplo, em alguns aplicativos que não são, digamos assim, do estado ou do município. A gente vê aí algumas ferramentas dando assim, olha, se você quiser ir a pé, se você estiver de cá, mas qual linha pegar? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo eu vou gastar? Então, são itens, muitas vezes, que a política pública integrativa pode tratar, pode solucionar esse tipo de problema, mas que se a gente for olhar sempre de forma segmentada, nós vamos simplesmente ficar criando mais e mais políticas, mas elas não vão se conversar. Então, é justamente essa pauta de trabalho que eu defendo principalmente, tanto na atenção às vulnerabilidades, nessa integração, nessa conversa entre os agentes políticos, como também na questão na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Eu vou passar a próxima pergunta para o Guga Medonça, mas eu vou pedir a gentileza de que a senhora responda no próximo bloco, logo depois do intervalo. É importante a gente debater essa questão social porque as pessoas confundem muito políticas públicas sociais com assistencialismo. E eu gostaria de saber como é que a senhora lida com essa diferença porque cai também na história da informação, da difusão, que é necessário você ter políticas públicas. Como é que você lida isso? Porque certos municípios têm programas, como a senhora citou várias vezes, Santo André, tem vários. Como é que a senhora lida com isso e quais projetos que a senhora viu pelo interior de São Paulo que são interessantes? Muito bem. A gente vai então com essa pergunta para um rápido intervalo. Por favor, deputada, responda na volta dos intervalos. Conexão Paulista vai para um rapidíssimo break aqui. A gente te espera no próximo bloco. Até já. O programa Conexão Paulista está de volta. Segundo bloco, recebemos hoje a deputada Ana Carolina Serra, presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da LESP. Obrigada mais uma vez, deputada, pela sua presença. Vou pedir a gentileza de que o Guga Mendoza recaptule a pergunta feita no último bloco para quem sintoniza agora na Rede da LESP. No último bloco, eu perguntava exatamente sobre a questão da vulnerabilidade social, fazendo uma analogia entre políticas públicas para assistenciais com assistencialismo. E eu perguntava se a senhora conhece alguns projetos interessantes que podem ser implementados no Estado inteiro. É, Guga, é importante, com a sua pergunta, poder esclarecer justamente a diferença do trabalho da assistência social e do assistencialismo propriamente dito. A gente vem passando até por mudanças de nomenclatura, principalmente nas secretarias que cuidam desses assuntos, das pessoas em situação de vulnerabilidade, não à toa. Porque o foco, muitas vezes a gente fala o assistencialismo propriamente dito é ah, eu estou com fome, eu preciso de dinheiro, eu vou lá e supro essa necessidade que muitas vezes é momentânea ou não daquela pessoa. Outra questão é você olhar para aquela pessoa não só naquela situação preemente dela de necessidade e sim dar para ela uma condição, dar a ela uma condição de subsistência, mas que ela também futuramente possa prover a sua subsistência então o próprio desenvolvimento pessoal daquela pessoa isso muitas vezes levou a mudanças técnicas no nome com relação a secretaria de assistência social que as pessoas estão mais acostumadas mas é mais conhecida como a questão da relação do nome da nomenclatura secretaria de desenvolvimento social e aí isso vai olhar o ser humano como um todo de acordo com as suas necessidades e aí através dos fundos sociais e o fundo social de santo andré me permitiu conhecer outras outros fundos outros trabalhos outras ideias com relação ao desenvolvimento humano com relação ao desenvolvimento daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade foram dois trabalhos que eu gosto de chamar a atenção o primeiro do município de Itanhaém que ele entrega qualificação profissional para as pessoas mas além de tudo durante o curso de qualificação profissional ele consegue pagar uma renda para aquelas pessoas para que elas possam subsistir durante aquele período e depois quando ela conclui o curso ela vai subsistir justamente da renda daquela qualificação profissional então porque muitas vezes inclusive em santo andré nós temos essa dificuldade é justamente o seguinte como é que eu vou frequentar o curso de qualificação profissional rápida como é que eu vou me deslocar até ele em santo andré a gente conseguiu desmembrar a sede digamos assim do fundo social de solidariedade e levar os cursos mais próximos da população mas em outros municípios isso não é possível então é mais fácil a gente então vocês vão vendo que a gente vai solucionar o mesmo problema de forma diferente o acesso a qualificação profissional então as pessoas recebem essa ajuda de custo para participar do curso de qualificação profissional e depois com base no próprio trabalho que ele aprendeu no ofício ele vai ter o seu meio de subsistência outro trabalho muito interessante que é do fundo social da cidade de Arujá eles criaram lá em santo andré nós temos a loja solidária que é onde as pessoas a qualquer tempo podem deixar um item que a gente fala está sobrando na minha casa uma roupa um utensílio doméstico um item de higiene material de limpeza eu quero doar a qualquer tempo não preciso esperar uma campanha então lá nos shoppings tem as caixas as arrecadações é a loja solidária é uma loja diferente você simplesmente deixa lá e você não sai com uma sacolinha você deixa a sua sacola de doação e aí a gente vai separar e vai levar para as entidades que atendem essas pessoas em situação de vulnerabilidade em Arujá é diferente por exemplo a gente tem as apreensões da receita federal e etc e aí lá o fundo social recebe essas doações e eles criaram uma loja solidária diferente então com um determinado valor digamos assim que a pessoa leva em itens recicláveis olha só a ideia do moeda verde misturando com a loja e aí então ela vai levar o óleo de cozinha usado vai levar a garrafa pet vai levar o produto reciclável ela vai ganhar um determinado valor e nessa loja ela vai poder gastar nessa loja solidária que são dos itens que foram aprendidos pela receita federal brinquedo roupas etc então são situações são ideias inovadoras criativas situações diferentes que vão atender a uma situação de vulnerabilidade num determinado município então esse intercâmbio de ideias é muito importante e também a frente parlamentar de apoio ao trabalho dos presidentes dos representantes de fundo social de solidariedade nos traz pra gente ver como uma mesma o mesmo problema uma mesma problemática pode ser solucionada de formas diferentes e a política atual pede essa criatividade né deputada dinamismo é verdade deputada a gente sabe que a questão da segurança pública não é um problema do município nem do estado nem do Brasil que provavelmente está no mundo inteiro mas a gente tem acompanhado em Santo André algumas iniciativas muito importantes em parcerias entre todos os setores da polícia seja guarda municipal polícia militar polícia especial polícia civil e por aí vai e a gente tem presenciado você sempre se posicionando aí com muito 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 receio de tudo isso que anda acontecendo porque embora sua frase embora a polícia esteja armada não adianta se a lei não contempla isso tudo a gente sabe que isso é uma questão do país mas no que você acha que a assembleia pode o seu mandato pode contribuir pra que seja revisto isso não adianta prender e soltar depois o bandido na mesma hora dia seguinte enfim aonde você acha que o trabalho aqui na assembleia pode contribuir pra que esse debate tome um vulto maior olha André é muito importante essa sua pergunta e ao mesmo tempo muito delicada porque ela trata da questão do conflito de competências onde começa e termina a competência do município no trabalho com as guardas municipais onde começa e termina a competência do deputado estadual com relação a segurança pública e a gente sabe que isso a gente lida com a questão da polícia militar do estado de São Paulo e onde começa e termina a competência federal então por isso que eu falo que a questão das competências ela precisa estar muito bem delimitada porque a questão federal ela é um pouquinho maior ela é um pouquinho mais ampla porque a legislação que trata da segurança da questão do código penal do código de processo penal da lei de execução penal ela é uma legislação federal e aí mais uma vez eu torno a cair na tecla da necessidade de integração de conversa de todos esses atores políticos porque mais uma vez voltando as coisas acontecem no município basta ver recentemente as tragédias que a gente vem presenciando e tendo que lidar com a questão das escolas por exemplo ou a questão dos furtos de celulares os furtos ou roubos assaltos enfim a população que também vão acontecer em bairros em municípios e que precisa de uma integração também inclusive da força nacional porque a gente sabe que isso integra muita questão com relação a política de combate às drogas então a gente também tem que analisar isso muitas vezes falar como é que está a questão das nossas fronteiras do tráfico internacional de drogas que é o que vai alimentar tudo isso lá na ponta esse olhar esse olhar integrativo precisa existir inclusive nesses assuntos quando a gente trata de segurança pública segurança pública o que é do município que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor as câmeras o sistema detecta a unificação dessas forças da inteligência da polícia através da polícia civil muito também a questão da atuação do ministério público também junto com o poder judiciário com os juízes mas existe uma grande amarra que é a questão da legislação então infelizmente apesar de toda a força de todo o esforço dessas forças municipais estaduais federais a gente tem um entrave que é a questão da nossa legislação que precisa ser revista com relação a questão da punição muitas vezes o que se vê é uma pessoa cometendo um determinado crime num dia ela de fato ela é presa ela é presa em flagrante etc no dia seguinte ela está nas ruas isso a gente vê principalmente com relação a questão da violência contra a mulher o agressor muitas vezes a mulher em situação de medida protetiva a gente tem a lei Maria da Penha tem alguns municípios como em Santo André a Patrulha Maria da Penha e mesmo assim essa mulher infelizmente o feminicídio chega a acontecer essa mulher é vítima de violência mesmo existindo o trabalho de todas essas forças porque esse agressor está nas ruas e por qual motivo pela ineficiência das forças policiais não pela ineficiência infelizmente da nossa legislação penal então esse é algo que precisa voltar a ser debatido aqui na Assembleia eu enquanto deputada estadual com relação ao que vem acontecendo nas escolas propus inclusive um projeto de lei que trata da questão do Tribunal de Contas também encaminhei o ofício do Tribunal de Contas do município porque como as coisas acontecem no município e eu tive a oportunidade de ter a visão do município de Santo André o prefeito ele precisa utilizar a verba por exemplo para o orçamento ela é destacada e ela é definida como deve ser imposta paga etc numa lei que é federal que é a lei de diretrizes básicas da educação mas por exemplo o prefeito ele não pode investir numa parte de câmeras no entorno da escola ele pode investir dentro da escola ou a questão dos psicólogos do atendimento para toda a comunidade escolar não só para os alunos porque quando a gente fala de escola a gente tem toda a comunidade escolar que precisa ser protegida os professores as pessoas que trabalham ali naquela escola e que vão dar ali aquele ensino de qualidade para o aluno pense em você que se um aluno estando preocupado com a segurança dele se ele vai conseguir ter um bom rendimento escolar um aluno com fome vai ter um bom rendimento escolar não então veja só a gente precisa de um elastecimento da aplicação da interpretação da lei de diretrizes básicas da educação porque já que existe uma verba de 25% no estado de 30% que precisa ser aplicada em educação por que não ela não pode ser elastecida para o investimento nessas outras situações que também vão traduzir a educação lá na ponta a alimentação o atendimento psicológico desses alunos e a questão da segurança de toda a comunidade escolar não só dos alunos e isso certamente vai se refletir no melhor índice de aproveitamento escolar no melhor índice de qualidade da educação mas infelizmente mais uma vez com relação a segurança pública e com relação a educação a gente se esbarra em leis federais e aí mais uma vez falando da questão do diálogo entre todos esses atores sociais importantes representantes da população um diálogo entre deputados estaduais deputados federais e senadores para que a gente possa fazer um trabalho único de revisão da legislação não só com relação a punição mas também com relação a melhoria do serviço público por exemplo essa questão da educação isso é algo que eu não preciso nem dizer que é urgente porque a gente está vendo a situação acontecer aí fora infelizmente todos os dias a gente vê notícias de violência doméstica a gente vê notícias de feminicídio a gente vê notícias de pessoas de trabalhadores que tem o seu celular furtado enquanto vão trabalhar de motoristas de aplicativo ou de usuários dos serviços de aplicativos de transporte aí em todo o estado de São Paulo por exemplo recentemente eu recebi a representante da Uber porque existe um botão de pânico e aí esse botão de pânico ele já está implantado em sete estados em vias de aplicação em quase sete estados da federação e em São Paulo a gente vem tendo diálogo com a Secretaria de Segurança Pública e ela veio pedir a nossa ajuda aqui eu como deputada estadual para que ele também seja implementado no estado de São Paulo e aí nós tivemos uma conversa importante com o representante da Secretaria de Segurança Pública porque esse botão de pânico ele vai tanto beneficiar o motorista que é vítima de vários crimes também e tanto o passageiro na iminência quando ele se sente inseguro de simplesmente apertar esse botão que só vai estar disponível enquanto a corrida estiver acontecendo mas que vai compartilhar lá com a inteligência da polícia a localização dessa pessoa de forma que a patrulha que estiver ali no entorno consegue chegar mais rápido e evitar a gente está falando de prevenção e segurança para todos exatamente deputada de segurança gostaria de fazer uma ponte para a saúde no primeiro bloco a gente passou sobre um tema que abarca o primeiro projeto de lei da senhora que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas que é o projeto Saúde Mulher Paulista se a senhora puder explicar um pouco melhor para quem nos acompanha e para nós também olha só fazendo o link entre a questão da prevenção na questão da segurança e também a prevenção com relação à saúde tudo isso vai impactar muito de forma a vida das pessoas a gente sabe tem o velho ditado que fala que a prevenir é o melhor remédio e pensando nisso com relação à saúde também nós implementamos em Santo André o programa Mãe Andreense que é um programa que cuida desde a menarca da primeira menstruação da menina lá no início a menina em situação de vulnerabilidade para ela receber o absorvente no posto de saúde e daí já ter um melhor diálogo uma melhor conversa se sentir confiante dentro do atendimento do posto de saúde e com isso fazer o seu acompanhamento anual de exames ginecológicos femininos no posto de saúde já deixar ali agendado não esperar acontecer para não ter a demora da prestação do serviço público ela cuida de si e vai se prevenindo contra as doenças ginecológicas femininas e aí com isso fazer o planejamento familiar consequentemente com a gestação fazer o acompanhamento do pré-natal no hospital da mulher que a gente tem e aí com isso a gente tem o cuidado a saúde dessa mulher até com o nascimento da criança o acompanhamento e vacinação e acompanhamento ali pela rede municipal de ensino esse é o programa mãe andreense do programa mãe andreense nós tivemos a ideia sempre trabalhando na prevenção para que o risco não aconteça de criar o programa saúde da mulher paulista que é justamente a intersecção a união de todos os serviços públicos já existentes já oferecidos pelo estado de São Paulo na questão da prevenção da saúde da mulher então das doenças de risco da qual a mulher está exposta câncer de mama câncer de colo de útero obesidade diabetes pressão arterial e entre todas até a ocorrência da menopausa então da menarca à menopausa a ideia é justamente integrar esses serviços para que ela possa fazer os seus exames de prevenção para que seja detectado a doença o risco o mais rápido possível e consequentemente melhor chance de eficácia daquele tratamento esse é o programa saúde da mulher paulista que simplesmente unifica e integra os serviços de saúde feminina já existentes no estado mas de forma que a mulher tenha um bom relacionamento aí conheça assim como aconteceu em Santo André com relação a questão ao cuidado da sua saúde André deputada seu primeiro mandato chegou chegando a mais bem votada do ABC queria que você fizesse uma avaliação do que você tem achado aí o que superou as expectativas da Assembleia tem sido uma nova experiência satisfatória ou há muitas dificuldades em termos de a gente sabe que o Legislativo e o Executivo são dois órgãos extremamente diferentes um tem recursos o outro não queria que você fizesse uma avaliação por favor André eu posso dizer que atender ao anseio a esse pedido da população lá atrás me tornou uma pessoa mais feliz até me emociono em falar disso porque a oportunidade que a gente tem de tirar ideias muitas vezes muitas coisas daquilo que a gente sempre estudou e que não deixavam a Ana Carolina ser uma pessoa conformada porque naquela busca sabendo que existe alternativas soluções para determinados problemas que são públicos e que faz parte do poder político digamos assim tanto executivo quanto legislativo tirar do papel e apresentar essa solução foi a oportunidade e eu falo que mais uma vez foi o presente que Santo André me deu de trabalhar agora não só pela minha cidade mas também por todo o estado de São Paulo e de poder cuidar das pessoas a gente sabe da diferença entre o executivo que as coisas acontecem de forma mais rápida e a efetividade da política pública de forma muito mais rápida mas a oportunidade que a gente tem aqui dentro da Assembleia Legislativa Estadual de entregar a solução e que ela pode ser posta em prática para melhor atender aos anseios de todos nós enquanto sociedade tem me feito uma pessoa muito feliz nesse sentido muito realizada Guga pergunta derradeira importante deputada eu acho que a gente chega num momento mais emocionante do programa eu quero saber na visão da senhora daqui a 4 8 20 não importa o tempo que a senhora fique na Assembleia Legislativa a senhora quer ser lembrada por quê? qual que vai ser o legado que a senhora quer deixar aqui para a Assembleia Legislativa e para o povo de São Paulo? eu acredito que é o mesmo que eu penso com Santo André é o cuidado das pessoas muitas vezes eu me sinto aqui como uma representante não só de todos aqueles que confiaram que deram a sua confiança através do voto no meu trabalho mas sim como de todos então agora com o mandato a gente está tendo a oportunidade de conhecer cada vez mais o trabalho dos municípios as pessoas dos outros municípios com as emendas parlamentares poder ajudar e principalmente na questão da área da saúde que eu acho que é onde tudo começa sem saúde a gente não consegue levantar não consegue fazer o seu trabalho não consegue produzir não consegue cuidar do seu próximo então é por isso que essa bandeira da questão olha a Ana Carolina é do social não é da saúde ao contrário a saúde faz parte inclusive é um direito social constitucionalmente garantido lá no artigo 6º da Constituição então o foco a nossa preocupação no cuidar de pessoas se inicia no cuidado da saúde no cuidado da segurança alimentar no cuidado da proteção das pessoas que não é só com relação a vulnerabilidade econômica como as pessoas estão acostumadas a entender assim a enxergar a assistência social a vulnerabilidade ela pode ser muito mais ampla que isso e aí eu como representante aqui do gênero feminino eu tenho que dizer a vulnerabilidade ela pode estar em uma mulher com uma condição econômica com uma condição financeira muito boa mas ela pode ser uma mulher vulnerável sim principalmente com relação a questão da violência então a proteção o cuidado das pessoas eu acredito que essa é uma preocupação que a Ana Carolina carrega desde sempre Andréa por favor sua última pergunta deputada você falou aí sobre a questão da representação feminina como é que você tem achado aí na assembleia a representação feminina falta deputadas ou você acha que o equilíbrio está bom olha para a gente eu sempre serei a favor de um grande de um maior quanto maior o número de mulheres quanto maior o equilíbrio melhor essa diversidade é importante no diálogo no debate seja ele qual for em qualquer área a gente não pode ter um mundo exclusivamente masculino um mundo exclusivamente feminino um mundo exclusivamente de jovens ou de idosos enfim de crianças a gente precisa da diversidade inclusive para poder aprender a conviver com as diferenças enquanto sociedade e mais do que isso para apresentar soluções a gente vê no gabinete inclusive a gente conversa no gabinete nós temos homens mulheres e eu fiz questão também de ter os estagiários porque eles trazem um novo ar para o gabinete no trabalho deles na área da comunicação novas ideias eu falo se a minha filha de oito anos às vezes ela me interpela com algumas situações que eu falo como é que eu nunca pensei nisso quem dirá alguém que está entrando agora no mercado de trabalho tendo a oportunidade de aprender e mostrar para a gente aí que a novidade algo que às vezes a gente nunca pensou que sempre esteve lá do nosso lado então acredito muito nessa questão do apoio à diversidade deputada agora aproveitando então que a senhora citou sobre a sua filha de oito anos a nossa produção e a nossa editora chefe Nilma também preparou alguma seleção de fotos de pessoas que a senhora costuma colocar como muito importantes é claro então temos aqui se a senhora puder acompanhar nesse telão aqui do lado para a senhora ah e tem também um pet eu sei que a senhora assim como eu é mãe ou não não sei de pet se a senhora puder falar um pouco ah gente é família eu acho que essas fotos se traduzem numa única palavra o amor em família os amigos a amizade e o amor quando a gente fala de ser mãe de pet de cuidar de seres que não tem essa condição de se expressar como nós temos através das palavras porque eles se expressam sim o Fred é um é um cãozinho vindo de um resgate e que eu tive a chance de adotá-lo ele não está sempre com a gente nos passeios etc porque ele ainda é um cãozinho muito medroso eu falo que ele perdeu aquele sabe quando a gente fala que confiança é um vaso de cristal o vasinho dele foi quebrado e a gente está tentando colar esses caquinhos pouco a pouco e ele está aí se inserindo ele ainda tem muito medo das pessoas medo de alguns cachorros etc e ele ele veio para mostrar justamente que a confiança o amor são são princípios são valores que a gente carrega que não podem ser quebrados gostaria de agradecer demais claro primeiramente a deputada Ana Carolina Serra por participar do Conexão Paulista de hoje sempre um prazer deputada imagina eu que agradeço Mariana Andréia Guga eu sou fã do trabalho de vocês eu sempre que posso falo isso porque vocês tem uma ferramenta importantíssima nas mãos que é a questão da comunicação de levar informação de qualidade para as pessoas e isso é mágico isso transforma vidas a gente já falou aqui inclusive na questão das vulnerabilidades a qualidade da informação é muito importante e que vocês sigam aí nessa missão tão importante também no cuidado das pessoas porque informar também é cuidar de pessoas sem dúvida gostaria de agradecer também aos jornalistas que me acompanharam hoje Guga Mendonça da Rede Alespe e Andréa Broca aqui pela colaboração de hoje muito obrigada pela participação de vocês obrigada eu querida obrigada Guga obrigada deputada prazer enorme estar aqui obrigado deputada obrigado Mari obrigado Andréa até a próxima e você aí que nos acompanhou até agora conectado na Rede Alespe já sabe né todas as quintas-feiras a partir das nove horas da noite tem uma nova entrevista inédita aqui no Conexão Paulista então agradeço demais a sua companhia e até o próximo programa Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri